E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Magno, e hoje trazendo mais um vídeo da série Half-Life para vocês E vamos continuar aqui a nossa fucking, fucking, fucking Adventures nesse magnífico jogo aqui Nosso objetivo, opa, já tem uma guardinha ali Nosso objetivo aqui nesse vídeo, é chegar até a parte onde se encontrar, onde você vai pegar o barquinho Não, é um barquinho mesmo, que tem botão, tá pô? A gente tem que chegar na parte de até um barco, e no vídeo que vem, nós iremos dar uma curtição Dar uma curtição, dar uma curtida de fucking barco, beleza? A gente tem que passar por esses guardas, e se não for na memória, é nesse vídeo que... Olha, dois tiros, o cara tá vivo ainda Acho que ele já tinha morrido, né? Olha lá, eu tô ouvindo o bicho, mas eu não faço a mínima ideia de onde tá ele Não faço a mínima noção Ah, beleza, beleza, tranquilo E nosso vídeo, eu vou tentar chegar até o barquinho nesse vídeo E no próximo vídeo, eu vou dar uma curtida com esses fucking barcos E se não for na memória, é nesse... Antes de a gente pegar o barquinho, a gente vai contar com os primeiros zumbis do jogo Pois é, tem zumbi no Rock Live Olha lá, olha lá, olha lá Veio blocos aí, voador aí, manda com as coisas E esse bicho lazarento Não é bicho, é um robô esse negócio Robô lazarento Vou dar uma olhada aqui Não tem nada não Só uma muniçãozinha básica Bicho lazarento, solta Sansuga filha da mãe Então é o seguinte, nós vamos chegar do outro lado Vamos passar aqui Opa Negócio que não cair aí Beleza, tá indo bem Tranquilão Olha lá, chegamos na parte dos esgotos Velho, nojento aí, manda com as coisas Nossa A procura atrás de mim tá, tá, tá sério, hein Helicóptero, tudo, tem tudo ali, mano Pra mim pegar os caras Você tá louco Aí são os presuntos saltitãs Aqui tem um... Aqui tem um ruim, um tempo ruim aqui, tá falando Olha lá, o metapunk entra em que... Chegar na Black Misa West Leste Então vamos lá O problema é esses presuntos saltitãs aí O bicho lazarento também É tão, é tão filha da mãe quanto... Acho que é pior que eu... Que as Beyblade voadoras Nossa senhora, matou os dois caras ali Olha lá, os caras... O que eles estão fazendo aqui, pessoal? Eles estão pegando, estão atacando a cidade Com esses motherfuckers zumbis aí do... Do outro mundo aí, mano No mundo da lua aí, tá ligado? Não, 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 não É outra dimensão Eles estão... Botando... Nossa senhora Olha lá, olha o primeiro zumbi aí, ó Esse... Esse squab, ele entra na cabeça dos caras Parece que engole o cérebro, não sei E... Controla o corpo dele a partir... A partir da cabeça É um... Nossa, bem louco Nossa Louco pra caramba Olha lá, ó O outro crab aí na cena aí Então, que nem eu falei O que eles estão fazendo Eles estão tentando acabar com a sociedade Parece, né? É o que eu tô entendendo aqui Acabar com os restantes de sobrevivência Que estão tentando fugir E estão jogando essas pragas aí pra... Dar um kill em all Aqui não tem como chegar Beleza Olha o zumbi aí, ó São os primeiros zumbis do Jules Ainda já viu um bocado aí de zumbi ainda Nossa senhora Quanto bicho, velho Caramba, caramba, velho Nossa, nossa Ai, eu vou morrer Eu vou morrer Olha o tanto de... De presuntos voadores Não, são os estudantes ali, ó Tem quatro presuntos São os estudantes ali, meu Tem que matar um por um Se não, já é Beleza É o hatch crab Outro ali, ó O bicho é lazarento mesmo Opa Caramba Caramba Ih, cara Parece que eu não podia tocar ali nesse ferro aí Por causa do... Dos fios elétricos que estavam tocando no ferro E eu toquei E... Mori Mas agora eu sei Agora eu sei Agora eu não vou morrer não Vou matar esses fucking fucking... Hedge crab aí Os presuntos Nossa, coitado das pessoas Pessoas... Vamos, vamos embora Ai, poof Já morre, toma Pega a mão Vem, vem, vem Cadê, cadê, cadê Bicho lá dele, some esse negócio Ali, ó Beleza Tem mais alguns fucking crabs aqui Nossa, um 3 aqui já Meu, esse bicho é muito chato Como é que pode um bicho Ser tão irritante Que nem esse Hedge crab aí O cara fica pulando Feito um retardado Um bicho nojento Vamos ver Matar esse aqui Esse zumbi Ó Ele entra na cabeça Dos humanos Dos sobreviventes E vira um zumbis E mata Cara, que bicho chato Ele mata ainda, meu É muito difícil aceitar esse bicho Matar esse aqui o primeiro E se você não matar ele Na cabeça Ele sai da cabeça Do bicho E vai tentar te matar O bicho é Os bichos é furgados Demais Esse bicho é muito furgado Ó lá, ó lá Esse bicho é muito furgado Essas bocas de estatura Do caramba Bom, mano A vida já não tá legal A vida A life Toma cuidado Nesses fios Senão eu vou levar um choque E morir Passei Olha aí, ó Tá vendo que esse O bicho tá energizado Então eu não posso Nem pensar em tocar Nesse negócio Tocar é Morte na cidade Pegar de longe aqui Caramba, ele não pode lançar Esses negócio Vambora, vambora Esquece esses Focinhos zumbis aí Do outro lado Beleu, hein Tô fora Sai daí Bom Chegamos no nosso objetivo Aqui de hoje Então eu vou ficando Por aqui E eu espero que vocês Têm gostado desse vídeo O próximo vídeo vai ser top Porque a gente vai andar Desse barquinho Like a fucking boys Que tá do meu lado E É isso aí, pessoal Muito obrigado A atenção de todos vocês Não se esqueçam de curtir Minha página lá no Facebook Lá Vou deixar o link na descrição E se você não é inscrito Se inscreva Pra não perder nenhuma olhada Beleza? Muito obrigado Valeu E Falou Fui Go ahead and get in the boat Dr. Freeman